O que que tem na Terra no Starfield? Eu achei, e é nossa, aqui ó, tá Júpiter, aqui tá Vênus, aqui tá Marte, nosso objetivo é em Marte, mas eu caguei, eu vou pra Terra. O que que tá acontecendo na Terra? Vai pra cá, vamos pra Terra, não tô nem aí pra nada. Nossa, eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz, velho. Peraí, foi pra Marte? É burro? Não, escanearam a Terra. Tem água, tem chumbo. Não, mas não é a Terra mesmo, é a Terra mesmo? Não é porque tá estranho, isso aqui não parece a Terra. Cadê? Que porra é essa? Que isso, cara? É a nossa Lua, mas cadê a Terra? Água e nada. Deserro. Mano, já era a Terra, chat. Tem, mano, planície congelada. Nossa, velho. Já era, F, F Terra. F Terra, F Terra. Será que na Lua tem gente? Estéreo, tipo estéreo. Rocha, fria, tenue, NE2. Magneto, nenhuma, fauna, nenhuma. A Terra está extinta, chat. Isso aqui parece o Brasil. Parece um mini Brasil. Eu vou lá. Vamos pousar na Terra. Então a gente foi pra Marte mesmo. Nossa, não sobrou nada. Tem alguma coisa aqui. Ouch. Tem cinco recursos diferentes aqui na Terra. A gente tem um lugar pra chegar ali. Vamos chegar até aquele lugar, velho. Deixa eu ver que recurso que sobrou aqui na Terra. Nossa, chat. Não sobrou nada. Destruímos tudo. É isso? Isso aqui é culpa de vocês, tá? Ai, é gás corrosivo. Sai daí. Tem um negócio ali. Vamos ver. Deve ser uma caverna. Mas será que tem sinais da nossa... De uma civilização antiga? Ou será que é só isso mesmo, deserto? Achei uma característica geofísica não explorada. Mas cadê? Ué. Eu tava vindo aqui, mas não... Ai. O que é aquilo ali? Um monte de rochas. Pô, não tem um easter egg. Não tem nada. A Terra é tipo um grande deserto mesmo. Caramba, velho. Não tem nada na Terra. Eu tô... Eu tô desacreditado, chat. Tipo assim, completamente desacreditado, tá ligado? Aquilo ali é uma caverna? Não é. Ah, eu não escanei o... Ah, tá aqui, ó. Não, não é. Porque o cobre tava num monte de rochas. É isso, chat. Os caras não fizeram nada na Terra. Opa, não. Agora foi. Calma aí. Eita, calma aí que agora a gente achou alguma coisa aqui. Continua principalmente em liga de ferro e níquel. Essa siderita foi ejetada de um planestimal res... Meteorito de ferro. Ah, mano. Caiu um meteorito de ferro aqui. Ai! Ai, caramba. Sério que você pulou na frente do laser, filha? Limpe o dano ambiental em naves e trepósios e outros lugares que você pode relaxar e respirar em segurança. Mas como é que eu faço? Não tá muito claro pra mim ainda o que isso aqui é, tá ligado? Beleza, eu peguei o ferro, mas e aí? Deixa eu ver se eu acho outro lugar lá. Cloro? Clorossilianos. 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 Esse bagulho tá me matando, velho. O cloro me mata. Devia ser uma piscina aqui. Ah, e tem várias formações naturais, tá ligado? Mas não sobrou nada na terra mesmo não, velho. Clorossilianos. Clorossilianos é um corpo rochoso ou de gelo. Supostamente se formou nesícios e sensuários, pois os planos vão crescer na acumulação. Eu quero chegar até aquele outro lugar pra ver se tem mais alguma coisa. Achei mais minério, achei chumbo. É chato, isso aqui é preciso aprenderem a respeitar o planeta Terra, pô. Não tem nada aqui. Ah, merda. Sobrou só areia, velho. Destruímos o nosso planeta. É Starfield? Ou uma... É... Ou é uma... Ou é uma... Ou é uma crítica social foda? Olha, é isso. Achei outra característica aqui, ó. Olha aí, ó. Achei outro negócio, ó. Outro treco daquele lá, ó. Só isso que sobrou, velho. Vocês destruíram o planeta. A culpa é de vocês. Estão felizes? E eu tô fazendo a varredura, tá? Eu tô... Eu vou achar minha casa aqui, embaixo dessa areia ainda. Vamos pra aquela ali agora. Não é esses, né? Eu não pousei no Saara, não, pô. Eu reconheço aqui, ó. Isso aqui é o mercado do meu bairro. É, eu pousei exatamente onde é aqui minha casa, pô. Vocês estão vendo, ó? Aqui é a rodovia Anchieta. E ali é onde passa a Castelo Branco. E, ó, ali naquele canto, então, ali, ó, é onde é a ponte estalhada. A galera de São Paulo sabe do que eu tô falando. Olha ali, mano. Caralho, ficou igualzinho lá em casa. O buraco onde eu moro. Mano, certeza que aqui é Hollywood. Certeza, certeza. O que eu achei aqui agora? Olha só, chat. Achamos. Achamos. Mais ferro. É isso, né, mano? Mas a gente não tá muito longe da vida real, não. Porque aqui a gente só toma ferro mesmo. Caralho, eu tô on fire, vai. É isso, velho. Não tem nada na terra. Azaro de vocês. Aí, ó, ponto. Cratera da tempestade. Rolou uma tempestade aqui, aí. Por isso que é uma cratera. Mas, galera, eu preciso de mais recursos. Pô, pior que eu queria fazer 100% da terra, mano. Vamos procurar 100%, né, chat, agora. Pelo menos isso. Aqui é mais um lugar, né? Deixa eu ver. Ó, já tem aqui, ó. Faltou um recurso pra gente achar, pô. Tem um monte de rochas aqui, ó. Não tem nada. Tipo, tem que ir pegando essas características de... O quê? Ah, tem um bagulho que é natural ali. Não, mas eu acho que é a mesma coisa, né? Vamos tentar chegar nessa. Depois a gente vai na parte de neve, então, chat. É isso. Achei mais uma poça de... Ah, mas eu acho que... Peraí. Peraí. Peraí, eu tô com a impressão de que eu posso mandar um fast travel e dane-se. Achei chumbo. Ó, porque aquele ali é o quê? Deixa eu entender. Natural. Não, não entendi. Eu dei um fast travel pra nada. Vocês viram? Não, não entendi. Não entendi nada. Tô mais confuso que não sei o quê. A gente tá chegando naquele natural ali, né? Eu acho que talvez tenha alguma hora que eu consigo dar fast travel e não preciso andar tudo, tá ligado? Achei tudo. Achei. Era H2O que faltava. Era água. Moleque, meu objetivo vai ser repopular a terra. Foda-se. Colher. Ah, eu posso colher a água também. Aquele ali não vai aparecer nada mesmo, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar pra minha nave. Cadê minha nave? Periquitos? É periquitos. Tá ali, ó. Será que vale a pena, tipo, fazer uma extração de água? E, tipo, sei lá, eu virar um vendedor de água global? Não, pô. Eu apertei errado. Embarcar. Ah, tinha que ter claro a cabine direto, né? Bora lá. É, margem tá colonizadona, pô. Deixa eu ver. Aqui é a... Não, aqui eu tô... Ah, aqui eu tô na terra. Mano, a terra é isso. A terra virou um bloco de areia mesmo. Deixa eu ver. Cadê os lugares congelados? É... Planícies congeladas. Então tem o deserto, arenórdia e a planície congelada. Vamos lá. Vamos ver o que que sobrou, velho. Nossa! Tá pior. Tá pior, pô. Nossa, velho. É, de vez em que tem cavernas, os recursos eu já sei todos, né? Aqui tem caverna. Vamos numa caverna na terra, vai. Beleza. Chegamos numa caverna aqui na terra. Vamos ver o que tem na caverna da terra. Me arrisco a dizer que não tem nada, tá? Como é que eu pego a água? É um minério de água? É um minério de água, porque tá congelado. É. Achei inteligente esse conceito. Vamos lá. Minha nossa. Minha nossa. Tem césio. Tem muito césio, velho. Eita, nós. Tem alumínio. Isso aqui é a bandeja, que a gente não reciclou. Eu apaguei muito a HUD, não tá dando pra enxergar nada agora. Fui bom. É, tem que dar pra colher, mas eu tenho que, tipo, vir sem o bagulho, né? Que engraçado. Aqui é césio, ó. Aí eu posso colher, mas desde que eu não esteja com o negócio equipado ali, o negócio de identificar. É isso, chat. É isso que tem na terra. Resumo? Porra nenhuma. Deixei muito, muito invisível a HUD. Mas é isso, pô. Exploramos a terra. Tá lá. Pra quem tava curioso aí, ó. Parabéns. Não tem nada.